Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e no vídeo de hoje... Aliás, e o vídeo de hoje está um vídeo assim, um pouquinho de partir o coração, vamos dizer assim. Eu resolvi comentar no vídeo de hoje quais foram as cenas que mais partiram o meu coração durante todas essas temporadas de Outlander. Então vamos fazer o seguinte, antes mesmo de eu falar aqui pra vocês quais foram as cenas que mais assim me doeram o coração, então, comenta aqui abaixo qual foi a cena que mais te deixou assim de coração partido, de que eu te caído, comenta aqui quais foram as cenas se uma só não foi suficiente pra você, porque ó, uma só não foi suficiente pra mim não, tem várias aqui, tá? Eu quero saber qual que foi a que te deixou assim de coração partido. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez por aqui, de deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante pro crescimento e divulgação desse vídeo dentro do YouTube, também comentar bastante e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. A primeira cena que me deixou assim de coração partido, claro, não teria como não ser essa, foi quando o Jamie, ele mostra as costas dele pra Clare, e ele conta toda a história dele, tudo que aconteceu com ele, as torturas que ele sofreu, o chicoteamento. Quando ele conta todos os detalhes e começa a passar os flashbacks, gente, aquilo ali me doeu o coração de uma forma extremamente dolorida. A gente começa a conhecer o personagem logo nessas cenas, a gente vê o quão forte ele é, o quanto ele já sofreu, o quanto de coisa que ele já passou, né? E a gente começa ali a criar uma empatia pelo personagem, começa a gostar do personagem, e se a gente já estava gostando do personagem, ali então é o momento que a gente se apaixona pelo Jamie, e vê o quão forte ele é. E a gente fica assim, de coração destruído, pelo menos eu fiquei, gente. Quando eu vi as cenas, as cenas eram muito fortes, as cenas foram muito bem gravadas, muito bem fotografadas, então a gente via ali os detalhes da pele soltando, e assim, gente... Ainda na primeira temporada, uma cena que deixa a gente assim de coração partido, é quando o Jamie resolve levar a Claire para as pedras de Kragnadum, para ela voltar para o tempo dela, né? Para ela voltar lá para a época dela e encontrar o Frank. O Jamie, naquele momento, ele fica arrasado, ele fica devastado, e aquilo ali parte o coração de uma forma, gente, que a vontade que dá é de falar assim, vem para cá, Jamie, que eu cujo você. Quem de vocês aí não pensou isso do outro lado da tela? Comenta aqui. Foi um dos momentos mais tristes da série, ver o Jamie arrasado daquela forma, ali a gente percebe o quanto ele realmente ama a Claire, porque para abrir mão de um amor assim, para ver a felicidade do outro, o bem-estar do outro, ele colocou ela em primeiro lugar, ele colocou o bem-estar dela em primeiro lugar, isso assim, não tem preço, né? E foi uma das cenas mais tristes ver ele arrasado daquele jeito, sabe? Ver ele destruído. Claro que depois a gente teve a compensação, que foi quando ela retorna para ele, também foi uma das cenas mais bonitas, o retorno dela, mas ali, aquela deixada dele ali nas pedras também foi muito triste. E é assim, se tem alguém que gosta de deixar a gente de coração partido, esse é o Jamie, né, gente? Não, para, pelo amor de Deus, que já deu. E a terceira cena que me deixou assim, totalmente triste, foi quando ele sofreu o abuso por parte do Black Jack, né? Muitas pessoas ainda comentam nos meus vídeos, é um dos comentários que eu recebo sempre, é o porquê dessa cena, o porquê disso ter acontecido, que isso poderia ter sido evitado, claro que poderia ter sido evitado, poderia ter sido tirado, a Jane não poderia nem ter escrito sobre isso, mas é uma coisa que eu acho essencial para a história do Jamie, sabe? Para o crescimento e construção do personagem dentro da série, eu acho que foi um momento que ele realmente precisava viver. É muito difícil falar disso aqui, né, no YouTube, nas redes sociais, é difícil falar disso, até porque cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma forma, mas eu vejo que aquilo ali foi essencial para a história do Jamie, para o crescimento dele dentro da história, e até para a gente criar uma raiva a mais do Black Jack. Porque se a gente já não gostava do personagem ali, ele mostrou que ele realmente era o vilão da série, sabe? O vilão dessas temporadas, então ele realmente mostrou para que veio. O cara era louco, psicopata, eu nem tenho palavras para descrever o Black Jack, de tanto que eu odeio ele. Então, assim, eu acho que foi um momento necessário para a construção de ambos os personagens, tanto do Jamie, quanto do Black Jack, e era uma coisa que acontecia na época, né, gente? E não são cenas expostas gratuitamente, são cenas que estão ali, porque realmente acontecia muito daquilo naquela época. Então, por isso essas cenas foram expostas, ao meu ver, por isso essas cenas não foram tiradas, por isso essas cenas foram escritas pela Diana, porque elas precisavam existir para dar-lhe uma construção para a história. Aí agora, na segunda temporada, a gente tem o quê? A morte da Fate. A morte da Fate foi um dos momentos mais tristes da série, que a gente ficou, assim, mais desolado, porque a gente esperou muito. Quem já tinha lido o livro, eu já sabia o que ia acontecer, mas quem estava acompanhando só a série, assim como eu, esperava muito que essa filha nascesse, que a gente visse um filho dos dois ali, né, naquele momento, e foi muito desolador quando a Fate morreu. As cenas que a Caitrina gravou, gente, nossa, ela é perfeita, né? Naquele momento, ela ficou perfeita, ela conseguiu passar para a gente exatamente as emoções e sentimentos da Claire no momento que ela perdeu a filha dela. Então, assim, gente, ela foi maravilhosa, foi magnífica, e conseguiu passar exatamente para a gente tudo que a Claire estava sentindo. Eu fiquei triste do lado de cá, junto com ela, eu sofri, eu chorei junto com ela. Quando ela nasce, quando a Fate nasce, né, imediatamente ela morre. Então, assim, foi um dos momentos mais tristes da série para mim, sem dúvida nenhuma. Quando eu estou revendo os episódios, porque eu sempre estou revendo os episódios, esse é um dos episódios que eu nem dou muita atenção. Vou, eu saio, ver um copo d'água, porque é uma das cenas mais fortes para mim, é uma cena triste, eu não gosto de rever, mas quando eu vi pela primeira vez, me deixou, assim, de coração partido. O abuso do Fergus também foi uma das piores cenas para mim, gente. Se eu já tinha um nojo do Black Jack, se eu já tinha um horror ao Black Jack, naquele momento, mais horror ainda eu tive. Que homem, gente, que era aquele. Não, que homem, que homem. Dá para chamar aquilo de homem? Comenta aqui, dá para chamar, eu acho que não, né? Que monstro que ele era. Aquele momento foi um dos momentos mais impactantes, mais chocantes para mim, que eu fiquei assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Sério, eu não gosto de lembrar, quanto menos de ficar falando muito aqui. Foi um momento que eu fiquei assim, nossa, nossa, sabe? Que nojo desse cara. Ainda seguindo essa linha, infelizmente, a próxima cena é o estupro da Brianna. A cena foi muito bem gravada, o Stephen Bonnett estava mostrando ali a que veio também, né? E no momento do abuso da Brianna, gente, simplesmente sem palavras. A gente imaginava o que ia acontecer. Quando eu gravei o vídeo de expectativas da quarta temporada para vocês, eu falei que provavelmente a Brianna seria estuprada e que provavelmente ela engravidaria desse estupro. A gente sabe que não, que o filho é do Roger, né? Não tivemos nenhuma confirmação, mas as pessoas que leram o livro já sabem que o filho é do Roger mesmo. Então, mas ela ainda não sabe. Ela ainda está na dúvida, eles ainda estão na dúvida se o filho é do Bonnett ou não. Então, assim, já não bastava ela ter passado por esse trauma. Ela ainda tem aquela dúvida se será que esse filho é fruto desse estupro, se será que não. Gente, foi uma das cenas mais tristes. Eu não gosto muito de comentar sobre o assunto. Vocês podem não gostar da atriz, da Sophie Skelton, muita gente não gosta dela. Mas a gente tem que falar aqui, né, gente? A cena, ela gravou perfeitamente. Aquela cena foi muito bem gravada. Ela trabalhou muito bem, ela atuou muito bem. A gente consegue sentir o sofrimento e a gente sofre junto com ela aqui. Eu chorei na cena, chorei bastante na cena. Foi uma das cenas, assim, que me deixou, assim, sabe? De corpo arrepiado, coração partido. E a última cena que eu trouxe aqui pra vocês, que eu fiquei, assim, de coração partido, não acredito que isso está acontecendo, para com isso, menina, foi quando ela brigou com o Jamie, gente. Não. Quando a Brianna, ela briga com o Jamie, eu falei, meu Deus, só que o que você está fazendo na sua vida? Para de brigar com o seu pai? Para de brigar com o seu pai, porque tudo que ele está fazendo é pra te defender. Eu respeito muito você aí, que acha que a Brianna estava certa. Respeito muito a sua opinião e, assim, eu quero que você respeite a minha também. Eu odiei quando ela deu aquele tapa na cara do Jamie, odiei quando a Claire ficou contra o Jamie. Gente, odiei essa cena. Fiquei com muita dó do Jamie, fiquei com o coração, assim, destruído por ele, porque era a família dele, né? A família dele estava, tipo, toda brigada com ele naquele momento. O que ele podia fazer? Nada. Ele não podia fazer nada pra mudar, a não ser esperar o tempo passar, né? Então, foi um dos momentos, assim, que eu fiquei, assim, poxa, gente, precisa fazer isso com o menino ou não? Para, tá? Sabe? Para. Enfim, essas foram as cenas, assim, que mais impactaram o meu coração. E eu ainda quero saber quais foram as suas. Se você ainda não comenta, comenta aqui abaixo que eu quero saber, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que não tenha deixado vocês tristes aí do lado daí. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!